Talvez você tenha visto uma série que entrou na semana passada no Netflix. Deve ter entrado umas 15 ao mesmo tempo, mas eu quero falar especialmente hoje de Kiss Me First. Eu já terminei os 6 episódios, eu quero falar um pouco da história do seriado e comentar sobre essa produção que mistura animação e live action. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita agora pra se inscrever e não perder nada. A primeira coisa que você fica sabendo é que Leila acabou de perder sua mãe. Isso não afeta o seu vício num jogo chamado Asana. Asana basicamente é um universo em que você pode fazer tudo lá dentro. Você pode entrar em guerra, você pode ter lutas corporais, você pode ter infinitas opções de viver uma realidade paralela à sua vida dentro deste universo. Voltando um pouco à história de Leila, como ela acabou de perder sua mãe, ela precisa manter a casa. Então, imediatamente, ela vai a um café procurar um emprego e ela coloca pra alugar um dos quartos da casa. Neste momento da história é que entra Jonte. Dentro do jogo, Leila, que se chama Shadowfax, acaba observando uma pessoa que tá sempre de olho nela. Essa menina se chama Menya, ali dentro. Do lado de fora, o nome dela é Tess. Curiosa pra saber por que ela tá sendo observada por essa garota, ela vai atrás dela e, neste momento, ela esbarra em uma barreira, que é uma floresta e, quando ela tenta passar esse pedaço pra entrar nessa floresta atrás da garota, ela é imediatamente arremessada de volta e não consegue entrar. Ela volta pro jogo, ela insiste na ideia e ela consegue entrar por alguma razão muito misteriosa. Ela se depara com um grupo de jovens que estão reunidos ali sem fazer absolutamente nada. É um lugar completamente paradisíaco, com cachoeiras, uma lagoa enorme e árvores. Um lugar muito bonito em que eles podem simplesmente viver uma vida tranquila. Não demora muito pra você perceber que as pessoas que estão ali, elas têm sérios problemas na vida real. E este é o motivo de elas estarem ali, simplesmente curtindo aquele ambiente. Mas, apesar de Leila ter conseguido entrar neste lugar secreto, imediatamente o cara que parece coordenar aquilo ali, que é o Adrian, ele manda ela embora. Ele fala que ela ainda não foi aceita, ela ainda não tá dentro da pílula vermelha. Claramente, pílula vermelha é associada a uma referência à Matrix. Mas, se você não entendeu, não tem problema nenhum, porque o seriado mesmo vai explicar. Aí, de repente, acontece uma coisa muito estranha. A Tess e a Leila ficam muito amigas, elas saem juntas e vão pra uma balada. Elas terminam na casa onde a Tess vive. Nesse momento, a Leila aproveita pra entrar no jogo, no Asana, mas pela personagem Mania. Ela se depara com o Adrian, na beira de um precipício de um lugar qualquer, conversando com o Calumni. Nesse momento, ela tenta se socializar e fingir ser a Mania. E ela incentiva o garoto a pular, diz que ele não vai sentir nada, que é apenas um jogo e talvez a sensação seja boa. E o garoto pula do precipício. Depois de um tempo, esse menino some do jogo e a Leila começa a achar aquilo muito estranho. Ela vai atrás de informações quando ela descobre que o garoto, na vida real, pulou de cima do prédio onde ele vivia e, de fato, morreu. Uma coisa muito importante e essencial é que, dentro dessa pílula vermelha, quando a Leila é aceita, ela recebe uma caixa que vem uma coleira de sensibilidade. Dentro da Asana, isso é terminantemente proibido. Tudo que você faz lá dentro, você não sente nada. É apenas um jogo de realidade virtual. Mas dentro da pílula vermelha, tudo que se faz é sentido. E é isso que essa coleira de sensibilidade faz. Dá a entender, assim, que você não tem como entrar na pílula vermelha sem essa coleira, porque senão seria uma escolha bem simples. E outra coisa muito importante é que tem umas pegadas meio black mirror ali dentro. Você percebe que tem alguém vigiando todas as pessoas do jogo na sua realidade, na sua vida. Você vê isso por imagens de câmera. Agora a gente vai começar a analisar essa série. Não sei se isso é importante ou não, mas até o cartaz do seriado na Netflix também passa essa ideia. Mas existe uma tensão sexual entre a Tessa e a Leila muito forte. Não vou contar se acontece alguma coisa, acho que você tem que assistir pra saber se isso te interessa ou não. Mas existe e pra mim ela é bem evidente. Bom, independente dessa tensão entre elas, elas tornam grandes amigas. E isso é algo, em determinados momentos, crucial pra continuação da história. Uma coisa também muito evidente em todo seriado é a curva dramática da maior parte dos personagens. Você vê o Jhonti, por exemplo, mudando a forma dele de agir e como ele toma as decisões que ele está tomando. Você vê a Tessa também crescendo, assim, gigantescamente. Ela é uma personagem absurdamente forte desde o princípio. A Leila já é alguém que começa como uma menina recatada e do lar e de repente ela se torna um monstro. Você vê que por trás daquele rosto inocente existe uma mulher muito guerreira e batalhadora. Ela vai até o fim. E grande parte da motivação do que ela faz dentro da série tem a ver com a sua amizade com a Tessa. Já o Adrian, que controla a pílula vermelha, ele é misterioso do começo ao fim. Bem no comecinho da série, eu tive a impressão de que tinha uma associação meio àquela ideia do baleia azul, sabe? Em que, por um motivo desconhecido de prazer, existia alguém controlando um jogo maquiavélico que fazia as pessoas cometerem suicídio. Mas depois de um tempo, algumas explicações pontuais são dadas e bem lá na frente do seriado. E você vai entendendo um pouco as razões que levaram o Adrian a fazer toda essa maluquice que ele criou. O seriado não tenta de forma nenhuma esconder a tentativa de fundir o que é real, real e o que é real, virtual. Em determinados momentos, a fotografia, as cores e o céu principalmente do ambiente, do que eles estão mostrando, quando é live action, você fica bem confuso. Não dá pra entender exatamente porque alguns trabalhos de imagem, tratamentos da imagem, deixam aquilo muito semelhante à realidade do jogo de Asana. Então eles trabalham o tempo todo nas mesmas cores. E a ideia é justamente que você misture as duas realidades, porque elas estão completamente fundidas. Mas, apesar disso, não é difícil distinguir, em quase todos os momentos, o que é real e o que é virtual. Eu achei particularmente que a história é muito bem amarrada. São apenas seis episódios. Isso foi uma série britânica que já estava pronta e a Netflix, muito esperta, comprou e disponibilizou para os seus usuários. Existem acontecimentos muito pontuais. As coisas acontecem muito rápido. Mas não é, assim, um turbilhão de fatos que te confundem e não deixa você entender muito bem a história. Não. É tudo muito pontual, é tudo muito contínuo e tudo se amarra para que nenhuma ponta fique solta sem nó. Uma coisa já que eu achei é que existem três personagens que, para mim, são completamente dispensáveis. Eu acho que eles estão ali um pouco para fazer volume. O papel em que eles cumprem dentro da história poderia ser um personagem aleatório que surgiu do além e não faria diferença nenhuma. Se você tirar esses personagens da história, não muda muita coisa. Um é a Jocasta, que você vai descobrir algumas coisas a respeito dela. Ela está sempre dentro do jogo. Ela tem um romance com o Force, que é outro personagem que não chega a ser dispensável, mas ele tem um papel pequeno dentro da série. A Jocasta, se você remover, ela não faz diferença nenhuma. Inclusive, eu nem senti tanto a influência da situação da Jocasta com o Force. O Force está seguindo todas as ordens do Adrian e, apesar de uma situação em que ele vive, que era todo o objetivo de vida dele para estar seguindo as ordens, ele continua. Apesar daquilo ter fracassado, aquela ideia, ele continua. Uma coisa um pouco sem sentido, mas ok. Não é algo tão sério a se questionar. O segundo personagem é Denier. Ele tem um papel de um episódio, basicamente. Ele é quase inexistente durante a maior parte dos episódios, até o momento em que ele surge. A Leila acha que tem alguma coisa muito errada envolvendo ele. Ele aparece um momento aqui, um momento ali, pum, acabou. E foi o papel dele na série. Por último, a personagem que eu também achei bastante dispensável é a Tipe. Ela está o tempo todo curtindo dentro da pílula vermelha. Só que ela é ignorada em determinados momentos. É visível isso em que ela é bem ignorada. Ela parece que sobra dentro daquele grupinho. E lá no final, acho que no quinto episódio, mais ou menos, ela surge. E você se assusta. Você nem lembrava mais dela. Você nem lembrava que ela vivia dentro da pílula vermelha. Mas ela tem um papel ali dentro quase fundamental. Apesar de que eu acho que você colocasse um mordomo qualquer trabalhando na casa em que ela está. Não faria diferença nenhuma ser ela ou não ser ela. E o resumo da ópera é que eu acho que a série, sim, vale a pena. Não é muito comprida. É uma série britânica, como eu já disse anteriormente. Então ela não segue os padrões clássicos hollywoodianos. O que pode te surpreender um pouco. E se você é fã de games, é uma ideia bem interessante. Um trabalho de realidade virtual em mistura com live action. Que eu acho que vale a pena você viver essa experiência. Se você gostou, deixa o seu like no canal. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. E até a próxima.